olá pessoal de que toque belezinha e depois de ter ficado perdido por 20 minutos na floresta eu tô ouvindo o barulho da da cachoeira aqui na frente consegui me localizar é a gente já vai chegar nela eu acho o barulho tá muito alto e aí eu consigo ver ela aqui daqui já eu acho que no vídeo não vai dar para pegar e já tem um caminhozinho aqui na trilha Zinho o que o pessoal e faz né vai visitar ela aqui é muito fechado a mata que é muito fechado que encontrei essa trilha Zinho aqui que melhorou e estava muito complicado chegar aqui é to ofegante que é íngreme é bem isso bem íngreme isso aqui e aí eu tenho que parar um pouquinho para respirar apesar que o ar aqui na mata é bem fresco né mas o cansaço né da da viagem já vai cansa muito e até lá que achei tem um tem uma coisa bem legal que eu vou mostrar para vocês e vou contar a história eu vou mostrar pra vocês antes disso aqui e aí e para vocês ficarem por dentro um pouco do do local aqui de o de Petrópolis Nossa é linda e aí